Fala, meus amigos! Como é que vocês estão? Eu sou o Deicon Silva e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal e na nossa página no Facebook. Meus amigos, acabou de sair aqui uma notícia que me chamou muita atenção envolvendo o STF e, claro, o presidente Bolsonaro. Mais uma decisão do STF contra o presidente pra corroborar com as narrativas que são diuturnamente veiculadas pela velha mídia, né? Pra desgastar a imagem do presidente Bolsonaro. Prestem atenção. Urgente! STF decreta sigilo e inquérito que avalia a participação de Bolsonaro em investigação no MEC. Quer dizer, essa questão do MEC envolvendo Milton Ribeiro e tudo mais ainda vai dar o que falar, assim como outras narrativas que estão sendo implantadas e que ainda serão, principalmente agora, no período eleitoral. Eu cantei essa bola antes. Eu falei, pessoal, daqui pra frente as narrativas vão aparecer diuturnamente, tá? Serão narrativas atrás de narrativas, histórias, enfim. Tudo pra tentar desgastar ao máximo a imagem do presidente Bolsonaro. E é por isso que, nesse momento, nós precisamos demonstrar apoio e força ao presidente Bolsonaro. Em todos os sentidos. Nas redes sociais, nas ruas. Agora nós teremos manifestação no dia 31 do sete, depois 7 de setembro. E mais do que nunca o presidente vai precisar do nosso apoio. Porque todo o sistema está em conluio contra o presidente Bolsonaro. Isso não é mais segredo pra ninguém. Eles querem derrubar o presidente e conduzir de volta um corrupto ao poder. Pra que o sistema volte a ficar em harmonia, como era no passado, né? Então veja só, a grande questão aqui dessa notícia é a seguinte. Por que impor sigilo nesse inquérito? Por quê? Vamos ler aqui a matéria e depois eu quero falar sobre isso. Olha só, o Supremo Tribunal Federal decidiu decretar sigilo no inquérito que apura suposta participação do presidente Jair Bolsonaro na investigação de corrupção no Ministério da Educação, né? Então a suposta interferência do presidente é aquele áudio que foi vazado do Milton Ribeiro conversando com a filha dele, se não me engano, em que ele mencionou que o presidente Bolsonaro teria dito, supostamente pra ele, que ele pressentia que ia ter uma operação. Olha, acho que vai ter uma operação porque é algo grave, né? Sendo que pressentimento agora parece que virou crime, né? A ministra Carmen Lúcia foi lá e determinou que é muito grave, que não sei o que. Quer dizer, eu tô pressentindo que eu vou cair aqui, na minha casa. Quer dizer, o chão tá molhado, tá escorregadio, eu tô vendo que tem sabão, eu tô pressentindo que se eu for ali descalço eu vou cair, né? Eu não posso fazer uma análise do cenário atual. Quer dizer, o presidente Bolsonaro, em meio a tudo que vem acontecendo, em meio ao sistema tentando derrubá-lo, fala que, pressente que isso vai ter, vai dar problema, vai ter uma operação. Isso não é uma análise dos fatos, não é uma análise da realidade, né? É ter ali informações privilegiadas. Quer dizer, mas tudo bem, vamos lá. Agora, a ministra Carmen Lúcia, que é relatora, deve pedir uma manifestação da PGR sobre o caso. Por causa do foro privilegiado do presidente Bolsonaro, o Supremo terá que analisar se a investigação deve seguir no tribunal ou será devolvido para a primeira instância, né? Mas vamos lá, pessoal. A grande questão aqui é por que impor sigilo nesse inquérito aqui. Eu pergunto a vocês. Por quê? Porque, olha só, o presidente em exercício, ele não pode ser processado por qualquer crime que, eventualmente, ele possa ter cometido no exercício do seu mandato. Não sem autorização do Congresso. Isso compreende Câmara e Senado, certo? Agora, se ele não pode ser processado, por que, então, primeiro de tudo, incluir ele no inquérito? Porque, tudo bem, vai incluir ele no inquérito e tal, vai investigar, vai descobrir que, eventualmente, ele tenha cometido interferência. Tá? Ele interferiu na investigação, ok. Mas ele não vai ser processado por isso. Por quê? Porque o presidente em exercício não responde. Não sem anuência do Congresso. E o Congresso não vai corroborar com isso. É ano eleitoral. É o presidente mais amado da história do Brasil. Mais popular da história do Brasil. Nenhum político que quer garantir a sua reeleição vai ficar contra o presidente Bolsonaro em ano eleitoral. Ninguém é louco, né? A não ser aqueles de esquerda e tudo mais, eles não têm força pra isso, né? Isso conjecturando que o presidente Bolsonaro, de fato, tem interferido. O que não fez. Não houve interferência. Você dizer que supõe alguma coisa, que pressupõe que vai acontecer alguma coisa, meu Deus, isso não configura nada. É até difícil comentar sobre isso. Mas tudo bem. E a grande questão, primeiro, por que impor sigilo no inquérito? E, segundo, por que incluir o presidente no inquérito, já que ele não poderá ser processado se eventualmente cometer o crime, né? Quer dizer, o que eles não querem que a população saiba? Ou será que a questão é exatamente essa? Que eles não querem que a população saiba que não tem nada contra o presidente Bolsonaro. Mas fique ali. O inquérito correndo em sigilo, sem ter nenhum prazo pra acabar, como vários outros inquéritos aí. O chamado inquérito das fake news, o inquérito do fim do mundo, como disse o ex-ministro Marco Aurélio, né? Não tem prazo pra acabar. O negócio é eterno. Tá há anos aí correndo, sem nenhuma substância, sem nenhuma base, sem nada de concreto, mas tá aí, sendo prorrogado e prorrogado. E é isso que eles querem. Um inquérito sigiloso, onde a população não vai ter acesso, não vai saber o que tá acontecendo, e que a mídia possa corroborar com essa narrativa. E possa espalhar pra população. Olha, o presidente Bolsonaro tá sendo investigado num inquérito sigiloso, né? Deve ter coisas muito graves ali. Não tem nada. Mas é exatamente essa a questão. Não tem nada. Tá sigiloso. E a população não vai ter acesso. Mas a mídia vai poder espalhar essa narrativa. Olha, tem um inquérito contra o presidente. Além das várias outras que eles estão preparando aí, né? Teve o caso do Milton Ribeiro. Corrupção no MEC. Quer dizer, os pastores foram lá, chegaram nos prefeitos de esquerda, e pediram 10 mil reais de propina. Em nome do presidente Bolsonaro. É claro. É claro que o presidente Bolsonaro, tendo acesso aí, comandando 20 e poucos ministérios, trilhões de reais em suas mãos, né? Fazendo gestão ali. É claro que ele ia se corromper com 10 mil reais, através dos pastores, e vai pedir isso, e ele ia pedir esse dinheiro de propina, de corrupção, a prefeitos do PT, né? A pessoas de oposição, que não tem nada a ganhar. É claro que ele ia fazer isso, né? É óbvio que o presidente é corrupto. Sabe, parece que às vezes essa gente subestima a nossa inteligência, porque não é possível. Eu não consigo conjecturar o quão eles nos subestimam. Não é possível. E a mídia fica aí, chamando o povo brasileiro de idiota, de burro. Como se a gente fosse cair num negócio desse. É claro que não tem corrupção nenhuma no MEC. Não tem corrupção nenhuma no governo federal. É como o presidente Bolsonaro vem falando. Se tiver corrupção, meu amigo, é os dois pés no peito. O cara vai sair, vai responder e acabou. A mínima suspeita de qualquer coisa, o presidente já afasta. Vai lá, vai se explicar na justiça, explica aí o que tá errado, o que não tá. Acabou. Se tiver certo, você volta. Se não tiver, ninguém vai gritar seu nome, né? Sei lá, não sei quem livre, não. Milton livre, não. Se for corrupto, que pague pelo que cometeu. Acabou. Mas é como eu falei. Narrativas atrás de narrativas serão criadas, meus amigos. Dioturnamente contra o presidente Bolsonaro. Primeiro foi o caso do Milton Ribeiro, né? Na verdade, começou desde o ano passado, né? Os ministros de confiança ali do presidente foram caindo por pressão e narrativas da mídia. Começou com o Ricardo Salles, né? E aí não parou mais. Agora veio o Milton Ribeiro, Pedro Guimarães, que é um cara que tava fazendo uma excelente, um trabalho excelente na Caixa Federal, na Caixa Econômica Federal. não sei se realmente ele cometeu aquilo que tá sendo acusado, né? Se tiver ele que pague por isso, mas estão fazendo um estardalhaço em cima disso, né? Estão tentando atrelar de todo modo a figura do Pedro Guimarães ao presidente Bolsonaro, porque eles eram muito próximos, né? Tinha uma proximidade ali. O Pedro Guimarães participou de várias lives com o presidente Bolsonaro, e eles vão tentar a todo custo associar a imagem do Pedro Guimarães ao presidente Bolsonaro, né? Mas sei lá, não acredito que eles vão instaurar essa CPI do MEC no Senado, né? Só pra finalizar aqui essa questão, porque eles sabem que vai ser só mais um palanque eleitoral como foi a CPI da pandemia, né? Então o Randolph Rodrigues e a sua patota ali querem só aparecer porque sabem que não serão reeleitos esse ano. Ele e muitos dos seus coleguinhas, tá? E também, se eles forem colocar lá questões sérias nessa CPI do MEC, ah, meu amigo, o PT vai se ferrar e muito, muito mais do que já tá ferrado, porque só o rombo no Fies, se abrirem a caixa preta do Fies e tudo que é atrelado no âmbito do MEC, meus amigos, cabeças irão rolar aos montes, eu não tenho dúvida disso. Então é isso, meus amigos. Como eu falei, narrativas atrás de narrativas serão criadas e nós precisamos estar atentos para todas elas, tanto para apoiar o presidente Bolsonaro quanto para difundir a verdade, espalhar a verdade para as pessoas que eventualmente vão cair nessas narrativas. Curta, comente, compartilhe o vídeo e inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito. Fiquem com Deus e até a próxima. E até a próxima.